Hoje eu vou participar do Super Desafio dos Coscoons do Geleia valendo 10 mil reais, cara. São mais de 250 participantes, incluindo vários youtubers maneiros, tipo o Problems, o Tônigo e o Loppers. Cara, isso foi muito engraçado e eu tava muito nervoso, então dá uma olhada. Eu acho que eu vou ganhar, óbvio que eu vou ganhar. E quando eu ganhar, eu vou fazer o sorteio de novo pra vocês, de 10 mil reais do Geleia. E esse vai ser o título. Doando 10 mil reais do meu amigo pra um inscrito meu. Vai ser top. Então vamos lá. Vou tentar anotar aqui na minha agenda. Ganhar 10 mil reais do Geleia. E sortear no meu canal. Pronto. Agora quando a gente ganhar, a gente já sabe onde a gente vai sortear. Eu juntei todos vocês hoje nessa cidade e a partir de agora vocês têm 10 minutos pra se esconder em qualquer lugar. Quem se esconder melhor vai sair com 10 mil reais. É isso. Boa sorte. Começou. A gente vai ter 10 minutos pra se esconder e ele vai começar a procurar a gente. A última pessoa que ele foi achada vai ganhar 10 mil reais, mano. Eu já decidi que se eu ganhar esse daqui, eu vou fazer o mesmo vídeo, só que no meu canal. Aí vai ser 10 mil reais pra um de vocês. Vai ser legal. Então é isso. Agora a gente tem que se esconder. Eu vou me esconder lá onde a gente tava. A gente encontrou um lugar muito bom. A gente ficou um tempo aqui andando no mapa, né? Eu encontrei um lugar muito bom ali, velho. A gente vai se esconder bem ali, ó. Naquela ilha tem um local que dá pra se esconder muito bem. Tem um comando chamado barra skin. Não sei se vocês sabem. E aí você pode pegar a skin de qualquer jogador. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pra lá e a gente vai dar barra skin no Caduzinho. Eu vou dar no Caduzinho. Ele tá com uma skin de folha, assim, ó. Igual da árvore. E tem um local que fica certinho, mano. Encaixado na folha lá, ó. Olha lá ele indo lá, ó. Já tá indo lá o Caduzinho, então vamos ver. Eita, poxa. Começou agora, beleza. Barra, skin. Beleza, tá tudo aqui. Onde é que é a casa? Eu não lembro. Ainda tem 10 minutos, então. Meu Deus, cara, que agonia. Mas beleza, tá no começo dos 10 minutos, então acho que não tem problema. Ó, tem isso aqui, mas não dá pra subir, tá vendo? Não é aqui que sobe. A gente não consegue abrir os baús também e nem quebrar nada, tá, gente? É só o esconde-esconde mesmo. Então, quem esconder melhor ganha. Alguém vai me salvar. Ah, nossa. Tô muito merda, velho. Eu tava ali a meia hora, velho, procurando a escada e eu não achava de jeito nenhum, mano. Oi, Jorge. Oi, oi, gente. Ó, tá. Tá no truquecante aqui comigo. Vamos lá, vamos lá. Quem é que vai ficar aí? Ô, Jorge, eu tava falando aqui, mano. Ó, temos 4 minutos ainda restantes pra brincar. Velho, bora tá explorando aqui o mapa, velho. Ah, já não conseguiu encontrar gente não, rapaziada. Mas ele é ruim, mano. Bora ficar explorando as coisas aqui. Caraca, jogou essa, mano. Ah, não, ele tá aqui, velho. Vai, deixa ele ver. Vai, deixa ele ver. Aí, passa, dá hora. Boa, aê. Ô, rapaziada, eu acho que a gente vai ter que se esconder junto com ele, mano. Vamos todo mundo botar a skin dele, mano. Deve tá entendendo nada. Acho que o último lugar com o gelé vai tentar procurar sair daqui, mano. Mano, eu acho que o primeiro lugar que ele iria é um local separado. Aí, tipo, aqui é uma ilha separada de tudo. Tá ligado? É tipo, é óbvio. Mas ele vem aqui, ele pega logo 30 de uma vez, sabe? É, é o seguinte. Quando ele chegar, alguém vai ter que se sacrificar pros outros correntes. Quem vai ser? Eu não vou ser. Não sou. Eu não vou ser, não. Eu acho que é o seu Jonathan. Eu acho que tem que funcionar. Eu também. Eu não, eu não, não, não. Eu concordo. Ó, rapaziada, falta 2 minutos, hein. Falta 2 minutos. Beleza, eu não sei o que fazer, mano. É, eu tô nervoso. Um minuto, um minuto, como é, rapaziada? Agora é sério, um minuto, hein, um minuto. E agora, a gente vai ficar onde, mano? A gente vai ficar aqui? Ele começou a procurar. Isso é um problemão. Nossa, não, mano. Tô nervoso, tô nervoso. Quero ir no banheiro. Não posso brincar de pique esconde, mano. Nossa, que susto ali. Pai do geléia, eu pensei que era o geléia ali. Nossa, nem pica com isso. Nossa, meu coração parou no segundo, mano. O vídeo inteiro vai ser aqui. É isso. Sem entretenimento nenhum. A skin do pai do geléia dá pra se camuflar na água. Oh, verdade. Vamos todo mundo roubar a skin dele e ficar abaixo d'água. Vamos todo mundo virar pai de geléia? Barra, skin. Barra, skin. Aí, vai, 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 vai. Tô, tudo praga, tudo praga. Vem, 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 vem. Todo mundo, cadê o pai de geléia? Aquele aqui, ó. Aquele aqui, ó. Vai, 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 vai. Nossa, porque ele vai ficar perdido. Caraca, que isso, mano. Vamos praga, vamos praga, vamos praga, vamos praga. Não, não, dá pra ver muito, dá pra ver muito. Então volta, 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 volta. Não, eu acho que o outro é mais seguro. Como é que é a skin do... É, como é que é a skin? Fala aí, quero saber também. Era do Cadu, era do Cadu, era do Cadu. Era do Cadu, mas agora não sei se vai mais. Não, se botar... Talvez se botar leaf vai, skin leaf. Meu Deus, eu virei um boneco preto. Não era isso. Não era isso que eu queria. Meu Deus, gente, meu disfarce não tá funcionando aqui agora que eu tô pretão, mano. Aí, mano, o vídeo todo vai ser aqui dentro desse cômodo, velho. Mano, ninguém saiu ainda, tem 228 pessoas. Não, gente, eu vou avulturar, eu vou me avulturar. Eu vou correndo aí do principal, quem vai comigo? Eu vou, eu vou, bora. Eu vou, eu vou, bora, 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 bora. O que vocês estão fazendo? A gente tá indo perder 10 mil reais, aí você tá fazendo, Robin. O pai de geleia tá vindo com a gente. Tá, o pai de geleia tá vindo com a gente, ele é do clã, mano. Calma, gente, olha, dá pra se esconder aqui embaixo, ó. Conhecendo o pai de geleia. Olha, eu encontrei alguém escondido, cara. A gente tá aqui escondido porque eu achei que esse local aqui é muito bom. Porque aqui dentro não dá pra ver nada, mas se ele não deixar eu passar, dá pra ver um pouco, sabe? Qualquer coisa eu volto lá pra ilha. Que medo, mano, do geleia. Meu Deus, cara, que agonia. Tá valendo 10 mil reais isso aqui, galera, 10 mil reais. Mais alguém, aí, descobre o nosso esconderijo, tá começando a ficar muito cheio dali. Dá pra ver, tá vendo? E agora, a gente continua aqui ou não? Que eu vou sair, hein, gente? Nossa, tá vindo pra cá, Jorge? Eu acho que eu vou, mano. Porque eu tava escondendo um lugar aqui muito bom, mas chegou mais um cara e ele tá atrapalhando tudo, tá ligado? Tô passando aqui. Eu vou olhar pra cima e é o prédio mais alto, né? Meu Deus, que susto. Encontrei um cara aqui, velho. Eu tô numa salva muito fechada e não consigo ver nada, nenhum dos prédios. Gente, eu não sei. Eu acho que tem a geleia em cima do prédio aí de vocês, tá? Cuidado. Ai, o geleia me achou. O geleia me achou, o geleia me achou, o geleia me achou, o geleia me achou. É um cara voando. Ele tá voando com uma espada na mão, mano. Não tem como não ser o geleia. Ele tá voando com uma espada na mão, mano. Eu não sei se alguém conhece quem dele. Eu não vi o nome, mas ele tava voando. Ah, mas tava voando com uma espada na mão. Mano, não fica no prédio. Eu tava indo pro prédio grande, eu subi no prédio menor e ele tava lá, mano. Eu não sei se ele me viu ou não. Eu corri e me escondi nas folhas aqui. Mano, eu tomei muito um susto com geleia, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, tô perdido no meio da selva da vida. A barreira tá fechando. Olha o geleia ali, olha o geleia ali. Ah, não, não. Tem um cara com skin de geleia aqui, susto, mano. Talvez seja ele aí. É o geleia, é o geleia, é o geleia. Onde que vocês estão, onde vocês estão? Caraca, a barreira tá muito pequena, mano. Cadu, você tá bem? Cadu morreu, gente. Ele morreu? Ah, não. Sério? Cadu morreu? Sim. Meu Deus. O geleia tá aqui, 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 o geleia tá aqui. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Nossa, só o prédio. Beleza, eu tô aqui nas árvores bem altas também, de dois de altura escondidinho. Dois de altura é alto? O Lincoln tá ali, tá de staff também, então ele já morreu, né? Olha, tem um cara escondido aqui comigo, eu não tinha visto ele, mano, olha ali. Caraca, que agonia, dá até um calafrio aqui, mano. Ah, galera, só passando pra lembrar, a maioria de vocês que me assistem não é inscrito no canal Aine, então não esquece de verificar o botão de se inscrever. E se você já era inscrito, comenta aí, cadê meu saguadinho? Ó, o geleia tava na parte de baixo quando eu encontrei ele, eu tava no solo, ele tava andando normal, tá ligado? Procurando. Ai, meu Deus do céu. Eu tô nervoso, cara, eu não achei errado. Eu também tô muito nervoso, mano, que agonia. Caraca, meu dedinho tá doendo de petashift, velho. O Lincoln tá bem aqui do meu lado, mano. Ele foi embora. Uh, meu Deus. Tem 172 pessoas ainda, hein, velho. Onde é que você tá, Júlio? Mano, e se você morrer, você vem me caçar? Tem que pensar no futuro, né, mano? O cabezinho tava aí falando que vai matar geral. Nossa, eu tô bem na borda, é bom eu sair daqui logo, né? Pô, e se o geleia matar o pai dele, ele vai tá sendo meio burro, né? Ele vai ficar de castigo. É, é verdade, né, mano? Eu fiquei perto de um prédio aqui, eu não tenho mais coragem de sair daqui, não, eu vou ficar aqui. Nossa, mano, que nervosismo. A gente não entendeu, a gente tá muito camuflado, velho. Você lembra quando a gente ficou na pose lá pra olhar? Não dá pra ver nada, mano. Fica camufladaço. Ó, tem 151 agora, hein, já morreu umas 19 pessoas aí, velho. Tem que calcular, 151 dividido por 10 mil. Não, é ao contrário, né? Tanto faz, não, é ao contrário. É ao contrário. É ao contrário. Dividido por 151 dá 66 reais, eu acho que tá bom. Ó, já dá 2 anos pra participar, hein? Dá pra comprar 66 cuscuz também. Dá mesmo, cuscuz é bom. Caramba, cuscuz é bom demais. Ó, 145. Se eu, você, eu ganhar, a gente divide. 5 mil pra cada um. Daí a gente vai na loja junto com o Geleia. Gente, se eu ganhar, eu vou pro México, vou fugir. 10 mil, nada. Dividir nada, tá doido? Dividir nada. Eita, vai diminuir, hein, 260 segundos, meu Deus. Ah, o Cadu teleportou pra mim, não. Ah, ele deu TP? Ah, mas é injusto. Se der TP em mim, eu vou te esparrar, hein, Caduzinho. Não, tu não vai matar, tu não vai matar mais. E agora você vai ter que procurar outro spot, né? Se ele matar, esse vídeo vai pra redes sociais. Verdade, verdade, vai acabar com a credibilidade do Geleia, se matar ele. Já saía, já saía, já saía, já saía. Eita, poxa, eu acho que vai chegar em mim essa barreira aqui, mano. Eu vou ter que sair daqui, mano, porque tá ficando muito perto já a barreira. Muito difícil, porque você tem que ficar tirando um chifre pra pular os lugares altos, tá ligado? Ok, achou um local bom. Ih, tem alguém lá em cima correndo muito. Em cima do prédio? Eita, Steph. Desculpa, não posso xingar. Ó, tem o Steph ali, o Caduzinho que tá ali. Ele que tá explodindo as coisas, né? Eita, ele tá explodindo tudo, mano. Ele tá bem aqui pertinho de mim. Tá, poxa, ele tá explodindo tudo, mano. Ele vai passar aqui. Eita, ele tá ali em cima, ele tá explodindo tudo aqui em cima de mim. Eu morri. Morreu? Meu Deus do céu, velho. Eu ainda tô vivo, eu preciso me esconder melhor. Não sei o que fazer. Tem 90 pessoas só. O Geleia tá aqui, ó. O Geleia tá bem ali. Meu Deus. O Geleia vai matar alguém na minha frente. Não, não, por favor, não. Aê, tá escondido. Não, 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 por favor, por favor. Não, não me mata, por favor, senhor. Ô, Geleia, deixa eu fazer as honras. Não, por favor, não faz isso, cara. Eu sou o cara do bem. Eu vou botar a minha matura. Canta uma música em Granóis. É Jorge das Músicas. Pera, deixa eu botar uma miskin. Jorge das Músicas. Não faz. Baby Jorge, tem mais rip que tu. Vai, galera, por favor, não bota. Dá like aí no vídeo. O Ligons pediu pra fazer as honras de hoje. Ligons, por favor. Você vai virar agora procurador junto com a gente. Eliminio. Não! Tomei só um hit, mano. É só matar as pessoas, mano. Putz, essa parte é boa demais, mano. Eu vi algum nome por aqui, hein. Não, não. Olha, matei alguém, hein. Matei o Felipe aqui do nada. Tinha outro cara por aqui, mano. Acredito que ele fugiu. Ó, encontrei alguém. Matei alguém. Matei o Golarz também. Olha o Block Web aqui. O Ligons matou ele sem dó nem piedade, mano. Morreu e nem viu. Ó, o Rimaro tá aqui. Ó, tem alguém aqui no cantinho. Oi. Goodbye. O servidor começou com 250 players online. Agora já tem menos de 50, velho. Ó, encontrei alguém. Matei. Mano, é muito bom matar a pessoa sem ela ver. Ela nem vê de onde só morre. Muito bom. Cada pessoa que você mata, você tá tirando 10 mil dela. Faltam o Problems, né, mano? O Problems tá vivo ainda. Ele tá vivo até agora, mano. O cara é muito pró. Ele é muito pró-Blems. Vou fazer o seguinte, ó. Não mata mais ninguém. Fica todo mundo que tá aí, fica no espectador. E não procura mais ninguém. Tipo, não me fala mais que achou alguém, entendeu? Vamos procurar aqui. Vamos ver se a gente acha alguém, galera. A primeira pessoa que eu achar é que vai ganhar. Então eu vou ficar aqui seguindo ela. Encontrei essa pessoa que vai ganhar. Aí, gente, ó. É a GabZ07. Não sei se é uma menina ou uma menina. Caraca, só tem 28 pessoas, hein. Ó o Geleia, o Geleia vai achar a GabZinha. Geleia vai achar a GabZinha. O Geleia achou. Olha lá o Geleia, mano. Matando ela. Nossa, o Geleia é muito mal. Olha lá, vai tirar 10 mil da mão da pessoa. Ainda tirou o matinho pra poder ver o rosto dela direito. Nossa, tadinha. É hoje, sinto muito. Olha ele pedindo desculpa. Tá, pô. Passou a manteiga. Olha aqui. Aqui do lado, Jorge. Tem alguém escondido no matinho. Por que eu não tinha pensado nisso? Genial, ele fez o combo, né? Olha, o Geleia tá muito perto. Ó, passou reto, passou reto. Nossa, não é possível. Quem é essa pessoa que tá aqui? Caraca, o Geleia passou do lado dele, mano. Tem só 25 pessoas. Mas como é que tem 25 pessoas nesse espacinho muito pequenininho? Eu não sei, mano. Porque eu só achei um. E nem foi eu, foi tu que achou e me mostrou. Ó, aqui achei. Mano, eles vão ganhar 10 mil reais, mano. E o Problems ainda tá vivo. Como isso? Ele não pode ganhar. Proibido o youtuber ganhar. Tem um cara. Meu Deus, tem um cara no esgoto. Como que ele chegou aqui? Onde que é esse esgoto? Deixa eu ver o Geleia matar esse cara aqui e aí eu vou ir. Vamos ver a visão do carinha. Ó, o carinha pedindo pra não matar. Também passei por isso, cara. Não foi fácil. Deixa eu ver o esgoto. Caraca, tem um esgoto aqui dentro mesmo. Caraca, tem um cara de cobblestone dentro do esgoto, mano. Eu quero saber onde tá o Problems, mano. Eu quero seguir ele. Será que o Problems tá em cima, mano? Ele vai ter que descer uma hora, porque tá no limite já. Tá muito pequeno o quadrado. Caraca, cadê o cara, mano? O cara é um ninja da procura. Como é que eles desceram aqui pra dentro desse negócio? Nossa, que tensão que deve tá quem tá vivo, né, mano? Olha, encontrei um cara, hein, João12345789. Cadê o Problems, mano? Tem 10 pessoas agora, mano. Encontrei o Problems! Encontrei o Problems! Tá onde? Ele tá fora da barreira, tipo assim, só que ele tá bem na bordinha da barreira. Aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui o Problems. Cadê ele? Safado! Olha como ele vai na manha. Vamos lá, então vamos seguir o Problems agora. Vai ser a visão do Problems. O que passa na cabeça do Problems nesse momento? 10 mil reais, mano. Tem 8 pessoas agora, mano. Eu acho que tem grande chance do cara do esgoto ganhar, mano. Olha, olha, achou. Achou? Achou. Ah, não! Eu queria participar desse assassinato. Ele não viu? Não, ele não viu. O quê? Não, 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 não. Isso aí tá roubado. Replay, replay. Isso aí. Ele veio aqui, mano. Ele é muito vesco, o Gelé é muito vesco, o Gelé é muito vesco. Caraca, o Gelé não deve fazer a mínima ideia que tem esse aqui. Ele não vai achar o Problems, mas eu acho que o outro cara vai ganhar, porque ele tá muito escondido, mano, embaixo da terra. Cadê o Problems? Eu perdi o Problems de vista. O quê? O quê? O Problems morreu. Morreu? Morreu. O Coder ganhou, o Coder ganhou. Chamaram o bar. O Problems morreu sozinho, do nada. Como que ele morreu sozinho? A borda deu hit kill. Não era pra dar hit kill. Uma hora depois. Beleza, galera. A gente entrou no consenso agora. Tinha três finalistas, né? Um ficou preso na borda normal, porque ele tava sem saída lá embaixo. E o outro, o Felipe, ele tava bem longe da borda ainda, você consegue ver. O outro era o Problems. Essa barreira só triscou nele e ele morreu instantaneamente. O que não era pra acontecer. E aí, como ele morreu instantaneamente, foi injusto. Porque o Felipe não deveria ganhar, sendo que o Problems morreu por um erro do jogo. Aí, decidimos refazer o final, tá bom? Então, é isso. Eles vão se esconder de novo. E vamos ver o que vai dar agora. 15 segundos pra gente começar a procurar eles, hein, galera. E o Felipe continua no mesmo lugar. E eu não sei aonde o Problems tá. A gente vai achar ele agora. 3, 2, 1. E agora, a última pessoa vai ser definida. O grande vencedor dos 10 mil reais. Nossa, mano, eles devem estar, tipo, muito, muito, muito nervosos. Nossa, tipo, eles já estavam nervosos antes. Imagina agora, né, gente? Deve estar muito, muito nervoso. Sai da barreira. Matei alguém. Ih, matou alguém. Sobrou o Colder Felipe de novo. Matou o Problems. Então, o prêmio foi pro Colder Felipe. Parabéns, Felipe. Nossa, 10 mil, hein, cara. Do nada. Muito bom. Mano, eu não tava nem esperando ganhar, tá ligado? Eu falei, mano, se eu ficar no top 50, já vou dormir feliz, cara. O canal vai hospedar mais eventos, vai ter mais eventos. Ao longo do ano aí, quero fazer bastante. Não, realmente, não fiquem tristes. Porque vai ter mais oportunidades. E também, é um jogo, né? Todo mundo que entrou aqui sabia que podia sair ou com prêmio ou sem prêmio. Obrigadão aí pela participação. O Felipe decidiu dividir o dinheiro pros dois. Então, no final, ficou 5 mil pra cada. Foi uma experiência muito boa participar desse projeto. É um salve pro Geleu. O evento foi muito bem feito. Foi incrível. O pessoal que tava ajudando lá também. E é isso. Até o próximo evento ou o próximo vídeo. Tamo junto.